E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui pessoal, vou varrer esse erro hoje E eu vou varrer pessoal, porque caiu bastante folha Olha pra vocês verem como é que está o chão Deu um ventinho, sabe? Pra não falar a ventania Deu um ventinho aqui e jogou essa folha aqui pra me dar serviço E eu vou começar agora a varrer esse terreiro pessoal Vem meu Deus do céu, que varre mesmo Varre o terreiro, tira essa folha Tira a folha Ó É o barro de terra também Tira essa mangueira pra lá É o barro de terra É o barro de terra Tem que varrer, tem que tirar esse monte de folha Olha o tanto de folha que caiu Chegou de pé Caiu uma jaca aqui, estragou também Jaca não Gravió Tem um macinho aqui, vou arrancar ele Tem muitos né Só que agora eu vou só tirar as folhas Eu não vou capinar nada agora não Uh, fica pra lá mangueira Vou fazer um monte aqui Ai meu Deus, essa aqui é a água dos passarinhos Tem que trocar também, ó Eu ponho água pra ele Aqui tem um mais maco Uh, tem que capinar Mas depois eu capino Vou lhe agarrar Uh, coideira Aí eu a folha tudo Pra soltar também, pessoal Aqui, ó Flor Que ela tá cheia de flor De abacate Por isso caiu esse monte de folha Caiu as folhas e saiu esse grosso ali, ó E saiu folha Nova E flor Câmera, por favor, mostra aqui Flor de abacate Linda, ó Vai dar muito abacate de novo Já deu bastante, agora vai dar de novo Formiga no meu pé Vé de cor E aí Aí tá aí, formiga Aí Agora eu vou juntar junto De novo, formiga Passando rumo Aí, pessoal, ó Aí o trecho que eu varri aqui, ó A áreazinha ficou top Ficou lindo aí, ó Ficou limpinho Só que tem esses matos aqui, ó Aí depois eu vou pegar A enxada ou a roçadeira Aí eu termino de limpar Tirando o mato Então, pessoal O vídeo é esse aí E eu peço a vocês Que continuam Se inscrevendo no meu canal Continuam Visualizando, né Os meus vídeos Continuam Dando Ô, vassoura Fica aí Dando aquele joinha Que eu preciso tanto, né E vocês continuam E eu vou mandar, pessoal Um abração Pra vocês todos Um abração Um abração Um abração Um abração Tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau